Reportagem aqui de São Paulo, aqui da capital, que acaba de ficar pronta. Um roubo de carro de um idoso de mais de 70 anos. Acabou desencadeando uma perseguição, tiroteio e mortes. O idoso foi rendido na porta da casa dele e os bandidos fugiram com o carro dele, que você está vendo aqui, esse carro aqui. Só que o que os bandidos não imaginavam é que eles iriam dar de encontro com os policiais da rota. E aí já viu, mexeu com a rota, se lascou, né? O carro usado pelos criminosos foi levado pelos policiais da rota até esta delegacia, na zona norte de São Paulo. Segundo a polícia, a vítima é um idoso de 70 anos. Ele saía de casa quando os dois homens armados anunciaram o assalto e levaram o veículo. A vítima foi até uma base da polícia militar e informou o que havia acontecido. A ocorrência foi disparada no rádio dos policiais e uma viatura da rota que estava próxima se deslocou até aqui, o local do crime. Foi nesta rua que os policiais encontraram os criminosos e tentaram impedir que eles passassem. Os homens não pararam o carro e houve uma perseguição por toda essa via. Quando chegou aqui, o criminoso perdeu o controle da direção e acabou caindo nesta valeta. Eles então saíram do carro já disparando contra os policiais que revidaram. Os dois ladrões foram baleados. Chegaram a ser levados ao hospital, mas morreram. Com eles, foram apreendidos as armas do crime. Eles não estavam com documentos de identidade e, por isso, a polícia aguarda exames do IML para saber se eles já tinham histórico criminal.